O tráfico de pessoas é um crime que destrói a humanidade e inibe a concretização dos seus sonhos. As mulheres e as crianças são as vítimas que mais sofrem com este fenômeno. Pelo que é tarefa de todos nos unirmos para combatermos este mal. Sejamos vigilantes. Não nos deixemos levar pelas falsas promessas de alguns supostos médicos tradicionais que podem mandar retirar um órgão humano em busca da riqueza. Essas promessas não fazem sentido. Nenhum órgão humano enriquece outro ser humano. Trata-se de um crime, trata-se de uma violação dos direitos humanos. Diga não ao tráfico de pessoas e denuncie.